Jéssica e Leandro, álbum de madeira 30 por 30, isso aqui é escrito a laser, então deixa esse côncavo aqui em aproximadamente 0.5 milímetros Olha que top, making of, a maquiagem foi feita na Bia Camparoto, e a Bia Camparoto está bem famosa entre as noivas agora também, olha que estilão da maquiagem Nós gostamos de mostrar esses momentos de mãe e filha, making of serve para isso, para mostrar a emoção, cara, making of do noivo é a mesma coisa Tinha uma caveira de prata lá, de porcelana, e eu consegui pegar esse reflexo do noivo Esse dinheiro investido é uma forma de dizer eu te amo para outra pessoa, sem precisar dizer, você não precisa pegar o microfone Se você falar, fica bonito, é uma forma de você dizer a outra pessoa, eu sou apaixonado por você, eu te amo, quero passar o resto da minha vida com você E quero que todas essas pessoas aqui estejam de prova, é isso que é o casamento Envolve emoção, você não sabe o que uma pessoa dessa está sentindo nesse momento, para estar entrando desse jeito Às vezes é a emoção da filha estar casando, também é a emoção de estar faltando às vezes algum ente querido Qual é a função do fotógrafo? Registrar, de uma maneira profissional, com câmera profissional Metade da foto é a noiva, e metade é o reflexo do céu Nessa hora eu não fico pedindo para rir, eu não fico, dá um sorriso para mim Dá um sorriso aqui para mim, noiva, é, dá um sorriso para mim, não, eu não fico fazendo esse tipo de coisa Nessa hora, se a noiva estiver feliz, ela vai sair feliz Se ela estiver muito nervosa, tremendo, com o queixo batendo ou chorando Ela vai sair assim, porque essas lágrimas, esse bater de queixo simboliza alguma coisa Que depois eles vão sentar, ela com o noivo, e vai falar Nessa hora eu lembrei disso, nessa hora eu estava com medo disso Então eles vão comentar, a foto vai relembrar o momento que ela passou de nervosismo ou de extrema felicidade Agora se eu pedir para a Paris e a pessoa está nervosa, a pessoa vai fazer isso Ela não vai saber, entendeu, então fica uma situação desconfortável O noivo vai vir aqui e ele fala, meu Deus, você está rindo ou você está chorando aqui Ou você está com vontade de fazer cocô Ele vai falar, não, é o fotógrafo que pediu para rir, meu Deus, eu estava, você entendeu Então deixa as coisas rolar A Gisela aqui ajudando Esse tipo de pegada aqui mais plonger, composição plonger, deixa a pessoa mais superior A pessoa fica muito mais imponente, fica mais linda na fotografia O pai dela super emocionado Aí depois a pessoa fala, depois a pessoa me pergunta assim Como pensa pôr cerimonialista no casamento? Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui Se a Gisela não está ali na hora, olha a quantidade de lágrima que a Jéssica derramou E a Gisela está aí, não só para isso, não é para limpar a lágrima É para organizar tudo, tem que ter cerimonialista no casamento Aqui chorando, como não dava para pegar de plástico para cima, eu peguei reto Se eu pego por cima, fica meio inferior, passa um ar de... Como se a Jéssica estivesse chorando, não quisesse entrar Com posição de baixo para cima, pegando o teto da igreja Pegando toda essa ferragem trabalhada que a porta lá da igreja católica tem Mais um planinho plonger, prestando atenção no padre Olha que desfoque de fundo Isso aqui não sou eu viu, isso aqui é a lente Mais um plano plonger, é por isso que a pessoa gasta dezenas e dezenas de reais É para mostrar isso aqui, e ele está dizendo aqui com afeição dele Tenho muita saudade do meu pai, amo meu pai, queria que meu pai estivesse aqui E todo mundo se emociona, aquele sentimento de renovação da vida Dá mais valor à vida Se você não tem o registro deles, como é que fica? A gente se fecha com uma aliança E aí ó, capona revestida de courino E na frente, madeira escrito a laser Jéssica e Leandro, obrigado Vocês são um casal nota 10 São pessoas honestas, batalhadoras Uma honra ter feito esse trabalho E eu garanto, chega a me emocionar falar isso, mas eu garanto Coloquei amor nisso aqui Na compra da... Nossa, chega a me emocionar a gente De falar, só um minutinho Na compra das máquinas, no risco muito capricho Na compra das máquinas A gente se esforça muito, não sou rico Mas a gente se esforça muito para comprar sempre o melhor Porque eu confio Que fotografia é 50% Máquina, às vezes 70% máquina Então, máquina, compra de máquina É o capricho O empenho em estar fazendo Então eu agradeço muito vocês pela confiança E é com orgulho que está aqui Prontinho, feito, bem caprichado para vocês Tá bom? Um abraço, fica com Deus Tchau, tchau